Parabéns pra você Foi muito importante pra mim esse dia, muito importante mesmo Dois anos de lutas, mas nossa vitória está sendo alcançada Antônio Miguel, Couto Sena Santos, mamãe te ama muito Bem, hoje nós estamos aqui, dia 11 de agosto de 2018 Comemorando o aniversário do Antônio Miguel Comemorando os seus dois anos de bênção, de agradecimento a Deus Porque é uma vitória, ele está vivo, está aqui junto conosco E nós achamos que ele é merecedor de ter um aniversário nesse nível, nesse posto Parabéns pra você, nesta data querida E que Deus te dê paz, te dê vida Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti Que sejas uma luz, um farol refletir Com todas essas bênçãos, nós não temos a dizer Parabéns, parabéns pra você Parabéns! Parabéns! Pra você! Pra você!